O emocional que você tem com a defesa da presidenta Dilma e sobre a perspectiva histórica dessa defesa que vocês estão fazendo aqui no Senado. Quando você luta numa causa como essa e está convicto da justiça daqueles que você defende, você fala com aqueles que julgam, fala com os cidadãos e fala com a história. A defesa Dilma e o Rousseff procuram falar dessas situações. Nós dialogamos, demonstramos para os senadores a injustiça na realização, buscamos mostrar para a sociedade o que o Estado traz desse processo e para a história. Estamos querendo registrar a absoluta injustiça que existe na sua moderação. Maravilha!